Para todos aqueles que amam o mapa Cobblestone por aí, um dos desenvolvedores do CSGO acabou de carregar o mapa de Cobble Cerce 2. Cerce 2 é apenas uma especulação ou é algo real e tá vindo. Galera, eu tento não acreditar que a Cerce 2 é uma mentira. Não é possível que o Cerce vai ficar pra sempre na mesma engine gráfica. O Dota 2 foi atualizado para a Cerce 2 alguns anos atrás, no que foi chamado Dota 2 Reborn, um update muito importante pro jogo. Naquela época o Dota 2 era o favorito da Valve, era o jogo que mais conseguia players simultaneamente online, mas agora o jogo mudou, porque o CSGO tá na frente. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site pra vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins. Um estoque milionário de skins de CSGO. Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas. Num site que oferece um preço muito melhor do que os sites competidores de trocas de skins. E com o link na descrição, com o código LUBINIO3, você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site. O jogo tá batendo novamente o pico de 1 milhão de jogadores simultâneos. E tá deixando pra trás jogos como Dota 2, Lost Ark, Apex Legends, PUBG e por aí vai. Porém, o CSGO ainda não tá nem perto de bater. Pico de players máximo de um jogo da Steam. Foi o PUBG com 3 milhões e 200 mil players simultâneos. Logo acima do CSGO, que já tinha batido 1 milhão e 300 mil em abril de 2020. Nós temos esse jogo Lost Ark, que é um RPG, que bateu 1 milhão e 324 mil jogadores simultâneos. Então eu devo colocar uma meta aqui. Cara, bater o PUBG 3 milhões de players naquela época tava muito hypado, é difícil. Mas o que a Valve tá tentando trazer é o CSGO pra segundo lugar. Quem sabe um pico aí de 1 milhão e meio de jogadores simultâneos. Seria incrível. E a CSGO é que vai trazer esse pico pra gente. Já que se acontecer no CSGO assim como aconteceu no Dota 2, no update Dota 2 Reborn. A CSGO vai vir como uma versão de testes. Ou seja, vão ter jogadores ao mesmo tempo na CS1 e na CS2. Isso com certeza vai aumentar a player base. E essa versão de testes da CS2 provavelmente vai durar alguns meses. E eu acredito que é durante essa versão de testes que a gente vai ter o maior número de players jogando CSGO ao mesmo tempo. Agora falando sobre a Cabo Stone, galera. Pô, eu sigo o GameFollow já há algum tempo no Twitter. Recentemente ele me seguiu também. Então, tudo que ele posta eu já venho aqui e analiso na hora. Porque hoje ele é o informante mais famoso do mundo quando o assunto é CS2 no CSGO. Ele já acertou várias previsões. Ele criou algumas teorias que ainda não foram concretizadas, é claro. Mas ele já acertou muitas vezes data de atualizações. O que a Power estava fazendo. Ele espiona os desenvolvedores do CSGO diariamente. Esses caras criaram grupos no Discord, no Telegram. Pra ficar indo atrás de atualizações. Pra caçar informações. Pra tentar encontrar vazamentos e soltar pro público. Recentemente, um dos maiores vazamentos aconteceu. Foi a respeito de desenvolvedores oficiais do CSGO. Terem sido avistados em alguns mapas com underline S2 no final. Que é a única explicação pra mim. S2 igual a Cersei 2. A Quarus é um desenvolvedor também. Assim como o Gapfoller. E ele tá sempre atrás das mesmas notícias. Dos mesmos vazamentos. Dos mesmos arquivos que o Gapfoller tá sempre buscando. Pra vocês terem noção. Outra coisa que eles acertaram. A respeito da D-Prime e da D-Tuskan. Mano. Eles já estavam analisando o que os desenvolvedores estavam fazendo. Esses caras acertaram dias antes que esses mapas viriam pro CSGO. Portanto, vamos lá. Isso aqui pode ser real. Essa print aqui pode simplesmente mostrar pra gente que a Cable Cersei 2 irá existir. E eu repito. Esses caras, eles geralmente não erram. Eles acertam 99% das previsões do desvazamento deles. Se desenvolvedores foram vistos jogando casual. Na Cable Stone portada para Cersei 2. Com o nome de Underline Cable Underline Sans 2. Meus amigos. Não precisa mais conspirar. Agora só basta acreditar que a Cable Stone vai voltar ao CSGO na Cersei 2. Mano. Isso aqui seria irado. Imagina jogar Cable Stone. Com o gráfico no máximo. Com tudo no talo. Então não são apenas esses seis mapas que os desenvolvedores da Valve estão testando na Cersei 2. Eles também estão testando a Cable Stone. Outra coisa. Se a Valve tá comunicando recentemente aí com os Map Creators. O novo Tuscan, né? O mapa Tuscan atualizado. Provavelmente também a Nubis de Breach já estão sendo portados pra Cersei 2. Digo mesmo pro mapa Prime e pro mapa Blagai. Certeza que eles já estão sendo portados pra Cersei 2. E a Cable Stone seria a cereja do bolo, mano. Realmente. Essas prints não mentam, velho. Tá criando a nossa cara. Mapa Cable S2. Por essa eu não esperava, mas parece que é real, galera. São os mesmos arquivos, do mesmo jeito, daqueles outros mapas que tinham sido avistados sendo portados pra Cersei 2, como por exemplo a Inferno. E aí, estão animados? Que vocês acham nessa ideia de poder jogar novamente a Cable Stone competitivamente? Eu gostaria demais. Seria um sonho. Porque eu tinha muito aquele mapa. Espero que nosso sonho se realize. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou.